Não faz isso que ela tá Viu gente, que ele faz comigo porque ele tem ciúmes E eu não gosto que ele tem ciúmes E ele é tão fofo Aí ele não gosta de mim Ele não gosta, eu vou dar uma dica pra um sensei Ele só quer a família dele, nem quer Eu riscado eu Riscado esse menino aqui Para Manu Não pode falar isso, que tem ciúmes Tem um pouquinho, todo mundo tem um pouquinho de ciúmes Mas ele me bateu na cara Ele me machuca Ele me morre Gabriel Não